da época que a selenium ainda fazia produtos de qualidade bom wpu 1201 primeira versão da série wpu da selenium esse alto-falantes eu vou colocar ele à venda então tem interesse em adquirir dois clássicos da indústria nacional da marca selenium ou também conhecer um pouco da história conhecer um pouco dos detalhes desses dois alto-falantes continua assistindo o vídeo porque eu vou falar um pouco sobre eles detalhes sobre eles e também vamos escutar eles tocando aqui bom então é isso primeiro recado aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração equipamentos dos anos 70 80 alguma coisa dos anos 90 que é o caso aqui que vale a pena correto tem interesse inscreva-se no canal ative o sininho que você vai ser notificado quando lançar um vídeo novo e não esquece de dar o like aí para ajudar o vídeo e contribuir com o canal bom bom para você que está no vídeo aqui então vamos começar com um papo reto como diz o outro aí vamos lá primeiro se você quer um ufer para pancadão para ligar aí no teu super módulo do carro para curtir o seu bate-staca aí não é esse tipo de ufer não ele não tem mais potência que os ufers que são vendidos aí para esse pressa destinação né de carro a eu quero um ufer aí para colocar nas minhas caixas não esse ufer também não vai servir para você porque é óbvio que por ser uma peça antiga e está em excelente estado de conservação ele tem um preço acima de qualquer outro tipo de ufer que você vai encontrar aí no mercado então não é para você também que quer qualquer ufer então não cesar mas para quem é destino é esse tipo de ufer para quem conhece ou para quem quer um equipamento que sabe que é da época boa da safra boa equipamento selênio porque vou falar que todos os detalhes dele né como já disse então você vai conhecer um pouco esse equipamento e realmente sinceramente não é para qualquer um entendeu não é para quem quer simplesmente um ufer é para quem está procurando uma peça clássica da selênio feita nos anos 90 então vamos lá um pouco da história aqui né wpu a selênio né ela já vem desde os anos 70 fazendo ufers da linha residencial de alta fidelidade então ela produzia aí vários alto-falantes é twitters médios mas com a procura excessiva para produção de equipamentos de pa 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 normalmente é traduzindo né é o equipamento de som profissional pa de frente né é então o tal do som de frente né então eu sou um profissional então com a procura que o mercado nacional estava tendo a selênio começou a produzir esses equipamentos a selênio começou a produzir esse essa versão de alto-falante então sim isso aqui foi feito para pa para som profissional e ela veio aí com essa versão wpu lembrando aqui a gente tem o 201 a primeira versão né tem o 202 e vai indo inclusive vou fazer um vídeo é mostrando a diferença de um wpu 1201 para um wpu 1209 que são os últimos assim que eu particularmente eu considero que foram bem feitos pela selênio então aguardem a inscrição no canal que você vai ver isso aí então a selênio assim começou a colocar de lado lá aos seus alto-falantes da linha de alta fidelidade começou a produzir pontos de pa né um caso clássico é a extinção dos mid ranger o caso clássico é a extinção dos mid ranger famosos mid ranger só né é pela troca das cornetas dos drives fenólicos no caso a de 250 na verdade que a primeira de 200 né então a selênio mudou o foco ea partir daí só começou a produzir essa geração aí claro produziu depois alto-falantes de carro é alguma coisa residencial mas foi muito pouco é o foco mesmo da selênio foi mudado tá então e uma breve história que dos ufers quais são as diferenças básicas entre um ufer desse e um ufer moderno né então hoje que a gente tem se você quiser comprar um ufer desse né se você não se importa de ser um ufer clássico você compra um jbl né que é o tal a parceria selênio jbl aí você pode comprar o wpu 12010 12 10 como disse o 09 achei a última então existe a versão nova aonde você encontra aqui né escrito selênio jbl se quiser um ruffer compra aí esses aí modernos se você não tem interesse num momento clássico num alto-falante clássico né então continuando a diferença básica não tem o email mesmo se for ver a configuração aqui a borracha não sei se eles usam a borracha ainda mas a carcaça é a mesma talvez os conectores aqui mudam mas a mais brutal é diferença aqui é com relação ao reparo que eu reparo é o cone bobina aranha borda né olha quando você olhava uma caixa de som nos anos 90 nos anos 80 é mais nos anos 90 quando você olhava aquela caixa de som claro que você conseguiria ver o ufer de frente quando você olhava essa bordona aqui ó de plástico escrito selênio essa bordona grande cone fundo você já olhava pô é da wpu né é porque porque era característica desses ufers porque porque só que um reparo destacável assim como você mesmo pode trocar um reparo de uma d250 de um st300 nesse uso você mesmo pode fazer a troca do reparo tá ele é parafusado aqui ó tá então você dispara a fusa ele e você saca o reparo inteiro sai bobina sai aranha sai tudo compra um novo e põe no lugar claro que já acho que nos zero de a partir do acho que até o 02 ainda era assim depois mudou né esse sistema aqui então você tem um ufer desse do início dos anos 90 final dos anos 80 início dos anos 80 com o reparo original com a borda original com o cone original e aí vou entrar no detalhe mais para frente talvez a calota não seja original não sei é bem difícil porque você tem que ter referência com relação a isso aqui tá eu desconfio que é original pela procedência do ufer mas existem algumas discussões e eu vou mostrar no finalzinho aqui mais um pouco você vai ver é para não ficar muito longo aqui vamos lá eu vou mostrar que um uma calota que a gente confiei que é original e essa aqui talvez não seja tá então beleza dois ufers clássicos nessa configuração aqui estou colocando eles à venda o link para o anúncio vai estar aqui na descrição do site amarelinho vai ter um valor óbvio cada um pesa sei lá um oito quilos é pesado para burro inclusive no final aqui vou colocar um vídeo uma parte extra a onde eu tiro eles da caixa eles estão dentro dessa caixa e guardados há um bom tempo eu já tenho esses ufers aqui há mais de 15 anos né que são meus e eu vou contar um pouco da história de quem e aonde eu comprei eles tá então estou colocando eles à venda link para o anúncio na descrição aqui o site amarelinho direto comigo você sabe quais são as diferenças entre estar direto e ser site amarelinho vai ter aqui também são valores diferentes então tem interesse dar uma olhadinha nos anúncios lá então basicamente a história deles é que eu adquiri um par de caixa montado nos anos 80 onde tinha D250 ST300 e esses ufers as caixas já infelizmente elas foram embora elas foram acabaram sendo destruídas os drives eu usava eles na metade dos anos 90 para o final eu usava eles no carro e aí acabaram me roubando então os drives que vieram juntos com eles eu perdi tanto os drives como os twitters depois comprei twitters tal eu tenho os twitters aí mas os que vieram junto com eles eu já não tenho mais bom ele estava numa caixa aonde a pessoa tinha comprado um novo zero quilômetro montado na caixa usado por 20 anos aí veio para mim a caixa eu desmontei a caixa deu pt na caixa eu tirei os ufers nunca mais instalei eles em caixa nenhuma guardei eles né para um futuro tal eu ia usar e tal e acabei não usando mais então tem procedência tá detalhes aqui ó tem coisas que você não encontra mais nos ufers modernos primeiro cone liso né se você for ver os cones novos hoje eles têm aquelas bordas aqui sabe que eles aquela marcação assim é é bordinhas porque isso porque o cone liso ele conforme você usa da pau nele aí ele pode deformar o quando você tem aquela borda aqui o quando fica mais rígido então por mais desse desse o for ser um o for pesado ele tem um cone mais leve do que um cone moderno com borda entendeu só que dependendo do de pau que se dá nele ele deforma isso aqui e esse aqui não sei que tá tá bem esse aqui também está bem deixa eu mostrar eles aqui ó cone perfeito tal a única coisa que aconteceu aqui agora na hora de tirar você vai ver lá a bordinha que descolou né cola velha então e uma das vantagens desse ufer é justamente isso né como ele não utiliza cola né então eu já mostrei aqui no meu canal vou tentar deixar aqui na descrição um ufer que eu tive que abandonar ele porque porque estava todo original quando original calote original bobina original mas ele estava descolado então a aranha descolou porque a cola perdeu né aqui ó venceu a cola né e aí você perde o cone inteiro então tem que tomar cuidado com o ufer original é de época que às vezes ele descola e aí pode dar problemas né na bobina tudo mais aqui não porque é parafusado então não se usa cola na hora de montar esses cones então tá aí ó cola original sem rasgos bonitos e tudo mais vou virar para você olhar as bundas dos dois aqui a bunda dos dois aqui você percebe que foram ufers que ficaram nas caixas depois eu embalei ali ficou um tempão né aqui a única coisa que está acontecendo aqui ó a meu selinho aqui tá quase querendo sair o selinho dele aqui ó tá vendo são de oito ônibus né eu uso residencial é selênio tá então é peça tipo se eu te falar que a peça de colecionador ganha fácil não é você tá fazendo aí um fazendo um charmezinho para os ufers mas cara não se encontra mais nesse estado de conservação com o cone original desse jeito que está aqui você não encontra mais até os modernos você encontra tudo ralado com o cone já arrebentado né então nesse estado aqui você não encontra mais bom então é isso repetindo tem valor extra como eu já disse no início aí no papo reto não é para você que quer um ufer normal tá tem valor extra pela raridade pelo estado de conservação tá e agora os links vão estar na descrição para você olhar os valores e agora vou colocar eles ali e vou experimentar eles óbvio não tem caixa para pôr mas eu vou colocar eles ali a gente vai injetar um áudio neles para experimentar eles ok vamos lá vamos experimentar eles agora bom eu estou aqui com um ele está no meio das minhas pernas aqui para tentar dar uma acústica né não tem um caixa como disse vamos lá vamos escutar um pouquinho aí no meio das pernas aqui eu tô só aqui eu tô só com o grave sem médio e sem agudos agora vou colocar os médios e os agudos tá bom eu tô então isso aí um tá aí não bate não vibra tá bem perfeitinho mesmo vamos testovodos. Se inscreva no canal Se inscreva no canal E repetindo Isso aqui é para quem quer Uma peça exclusiva Clássica Em excelente estado de conservação Se você quer um woofer qualquer Ah César Está muito caro esses teus woofers aí Dá para comprar novo da JBL Então me chama aí que tenta ajudar em comprar Novo da JBL Esses aqui não Esses aqui é para quem quer Alto-falantes dos anos 90 Beleza? Link do anúncio na descrição É isso aí Agora vejo abrindo a caixa deles Inscreva-se no canal Ative o sininho E não esquece de dar o like para ajudar E deixa um comentário aí O que você acha disso? Ah isso aí não vale nada É muito antigo Não Tem valor porque é clássico e tudo mais Ah não vale nada O cone é diferente Já não toca a mesma coisa que dá para tocar Óbvio Óbvio né Que a gente não consegue mais pôr isso aqui Para pau Certo? Isso aqui não dá para Ah vou usar no meu PA de frente Na minha banda de pagode De axé De funk pancadão Não Isso aqui você não vai usar mais no pau Não dá para usar uma peça clássica no pau Mais hoje em dia Correto? Isso aqui é para quem quer E vai usar lá de boazinha E sabe que tem um woofer legal Na dentro da caixa dele Beleza? É isso aí Valeu É isso aí Se inscreva no canal.